E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme Mata-me de Prazer, de 2002, que vem com um elenco muito bom até, que é a Heather Graham e o Joseph Finneas, que, como eu sempre falo, é o irmão do Voldemort. Enfim, eu comecei a ver esse filme, né, e depois comecei a pensar e a pensar, porque eu gosto muito dessa atriz e ela interpreta a Alice. E, como é que eu posso dizer pra vocês? O filme começa de uma maneira, assim, bem básica, ela, com a sua vida, ela se muda pra viver com um cara e daí eles, tá, o Jake, eles têm um relacionamento estável e ela trabalha também e é tipo um casal perfeito, assim, à primeira vista. E ela enxerga na rua esse tal de Adam e não sabe nada sobre ele, mas vê ele na rua e gera ali uma atração fatal que nem ela entende, porque ela pensa, vai, eu gosto do Jake, o que que aconteceu? E o cara meio que investe nela. E ela fica tão atordoada com aquilo ali que ela segue ele pra ver o que que acontece, né? E acaba rolando, né, várias coisas. Por isso que o filme Mata-me de Prazer. E ela vai descobrindo que ele é um herói, um alpinista muito famoso, que evitou um acidente, um monte de coisas, assim, ela vai descobrindo e ela vai se apaixonando por ele, porque ele é muito intenso. Então, ela resolve largar o Jake e o Adam começa a tomar conta da vida dela e ela vai mudando a personalidade, ela vai querendo se vestir de uma maneira mais sexy, assim. É tudo muito esquisito no filme e é um filme muito bom, que sempre que eu olhava, assim, o nome e a capa, eu pensava, ah, deve ser um filme só dessas coisas, assim, né, um clichê que é, ah, é sexual e coisa e tal, mas não. É bem pelo contrário. Tem cenas sexuais? Tem. Mas não é o principal. O foco do filme é um suspense, é um drama horrível, no qual a Alice, que é a Heather, ela se mete. E o Adam tem uma irmã chamada Deborah, que é alpinista também, que é muito estranha. Eles têm, tipo, uma relação meio incestuosa, pra quem prestar bem atenção no filme. Eu não quero encher de spoiler, então eu só vou dar... Não vou contar tudo. E, então, o filme vai se passando, vai se passando, e o Adam realmente quer fechar um cerco, assim, em volta da Alice, e ele pede o meu casamento. E é tudo muito rápido, assim, é tudo muito intenso. Não dá muito tempo pra ela pensar. E ela casa com ele e tal, a esposa é feliz, até que ela começa a descobrir certas coisas e dá uma de espiã. Aí que começa o perigo, porque ela começa a descobrir coisas do passado do Adam, que não são tão legais. E ela se vê naquilo ali e não sabe com quem contar, não sabe se realmente é verdade, se o Adam é bom ou não é. Não tem pra quem contar. Então, o filme é narrado por ela. E ela tá na cadeia, dando queixa contra ele. E isso eu achei legal, porque ela narra desde o começo. Ah, começou assim, assim... E daí, quando o filme chega na metade, ela aparece lá. Que foi aonde aconteceu o que ela deu queixa pra ele. E daí, o final começa a acontecer tudo diferente, né? Então, vai, eu achei, assim, um filme muito bom, que às vezes a gente tem um certo preconceito pelo nome, pela capa do filme. Ou também porque a sinopse não quer dizer muito, né? Tem... Às vezes escrevem coisas, assim, que não é bem aquilo ali. E é um filme que não é clichê. Isso que eu achei bem interessante, porque como tem clichê, né? Eu já tô de saco cheio de tantos clichês. E o Netflix também tá fazendo alguns filmes que não são tão clichês. Então, é um filme, assim, que vale a pena. E... Não é uma grande coisa, mas é um filme bom, teoricamente. Então, aproveitem aí. Mata-me de prazer, 2002.